Paraíso O que todo mundo vai dizer Que é amor por você Deixa, deixa eu cuidar de você amor Para sempre juntinhos nós vamos viver Deixa, deixa eu cuidar de você amor Para sempre juntinhos só eu e você Paraíso tá no teu beijo Vou voar no céu da tua boca E viver uma história quase louca De amor e de carinho O que eu sinto no meu coração Não precisa de explicação O que todo mundo vai dizer Que é amor por você Deixa, deixa eu cuidar de você amor Para sempre juntinhos nós vamos viver Deixa, deixa eu cuidar de você amor Para sempre juntinhos só eu e você Deixa, deixa eu cuidar de você amor Para sempre juntinhos nós vamos viver Deixa, deixa eu cuidar de você amor Para sempre juntinhos só eu e você Deixa eu cuidar de você amor Deixa eu cuidar de você amor Para sempre juntinhos nós vamos viver Deixa eu cuidar de você amor Que eu cuidar de você amor Que eu cuidar de você amor Legenda Adriana Zanotto